E aí jovens, aqui é quem fala o Tio Sam e hoje nós vamos para mais uma gameplay de Pokémon do Seja Online com o D-Menor. D-Menor, dá oi pra nós. E aí, galerinha. Bom, hoje eu vou jogar com um deck que tá meio sumido e eu fiz questão de trazer porque, meu, eu sei que muita gente deve ter descido aí parado e tudo mais, deve estar meio chateado. E foi um deck que fez Top 32 lá nas Europas, né, da vida lá no torneio que o Igor Costa acabou ganhando, que eu também vou trazer o deck do Igor Costa aqui pro canal. E a gente teve também no torneio, qual que é o nome do torneio lá? O Viagem pra Londres, né? O primeiro Viagem pra Londres que fizeram aí, que a Natália ganhou com o deck de Trampa, Garbodor e Salasli. Que depois também vamos trazer aqui pro canal, mas hoje também no Top 8 lá tinha um Decidueye Nine Tales. Então você quer entender por que que Decidueye voltou? Decidueye voltou mesmo? Cadê? Mas e o estádio de grama? Não tem mais? Não tem sim. Vamos continuar jogando e agora é um baita de um controle. Se você gosta do tipo de jogo de controle, você tem aí a opção como Decidueye Nine Tales. A gente vai com uma linha de 4-3-4 do Decidueye, lembrando que o Decidueye é aquele Pokémon que flecha, né? Uma vez por turno, ele pode usar a sua habilidade e causar 20 de dano em qualquer Pokémon do seu oponente. Depois ele tem um ataque que não é tão bom hoje em dia, muito menos hoje em dia, né? Por 3 energias. Uma de grama, duas incolores pra Folha Navalha pra causar 90 de dano. E ele pode usar ali o seu GX pra recuperar 3 cartas da pilha de descarte e colocar na mão. A gente vai tentar colocar 1, 2 desse do A.E. em campo. É muito difícil fazer mais do que isso, porque agora a gente não tem mais o estádio. Nós vamos com 2 Tapocou, que é mais uma coisa que coloca dano na mesa, com Cambalhota Voadora. Essa promo aí, a boxzinha com o Broche, a Copagui lançou recentemente, então essa carta tá bem mais acessível pra você por aí. Tem em todas as lojas. E a gente tem aqui também uma cópia do Espeon X com seu ataque Brilho Milagroso. Reverta cada um dos pokémons evoluídos do seu oponente e coloque o card de evolução de estágio mais alto na mão do seu oponente. Basicamente é, você vai pegar todas as evoluções do seu oponente, vai devolver pra mão dele e vai ficar em campo ali a última evolução. Se ele fez com um doce raro, que pena. Tipo, se ele tiver passado de um básico pro estágio 2, ele vai ter que gastar mais um doce raro mais uma vez e ele vai ter só o último estágio na mão. Então a gente vai tentar colocar dano, dano, dano na mesa e na hora que bater pra desevoluir, esses pokémons mais básicos, como por exemplo, Rolled ou Vulpix, eles têm menos vida. Então a quantidade de dano que tiver lá, pode ser que seja o knockout, ele vai perder a ferramenta que tá ligada nele, as energias ligadas nele, então a gente vai tentar controlar o jogo desta forma. Fora isso, a gente tem 3 Tapulelis com a habilidade Toque Assombroso. Assim que ela entrar em campo, ela busca um apoiador no nosso deck e coloca na mão. E também com o ataque Impulso de Energia, que ela também pode usar o Cura Tapu, porque a gente usa Rainbow nesse deck. Mas eu acho que dificilmente isso daqui vai ser importante. A gente vai causar 20 dano pra cada energia ligada nela, eu também acho que não é atacante necessário aqui, ela é só uma busca de supporters. Pra continuar o controle, nós temos 2 Vulpix ali pra virarem 2 Alola Ninetales, um de cada, um com a habilidade Barreira Luminosa, que é o que não recebe dano de pokémons GX e X. Então se o seu oponente só tem ataque antes GX e X, o Alola Ninetales vai segurar ele por um bom tempo. E a gente tem aqui o Ninetale Jalola GX pra utilizar não nevasca fiada, esquece esse ataque aí de 2 Energia de Água. Então vamos usar somente o Lâmina de Gelo, que causa 50 pontos de dano em qualquer pokémon do nosso oponente. Ou a gente vai usar o Caminho Congelado, que pega todo o dano que tá no Ninetale Jalola e transfere pra um pokémon do oponente. Então a gente vai ficar controlando. De jeito, as nossas opções com a Tapulei, eles são... Caramba, calma, entendi o erro agora. O menor, o erro é que são 2 Bridgets, cara. Olha lá. Ah, agora arrumou. São 2 Bridgets, tá? As nossas opções aqui de deck. São 2 Bridgets, 2 Guzmas. A Bridget a gente vai buscar 3 pokémons básicos pra colocar. Vamos, né? Vamos trazer, não vamos tentar trazer o Aspion X dessa forma. O Aspion a gente vai dar uma Ultra Ball dele no momento necessário. Vai tentar fazer um efeito surpresa, a não ser que ele venha na mão inicial, trazer ele pra campo. Nosso setup básico com Bridget, já que a gente tem o Vulpix. Então a gente pode fazer aquele setup tradicional que vários decks usam. A gente vai com 2 Guzmas apenas. Vamos dar alvo ali e o pokémon do banco do oponente trazer ele pra ativo. E a gente troca o nosso pokémon ativo. E os nossos supporters para draw power vão ser o Cicamore, pra descartar a mão e comprar 7 novas cartas. Ou o Eni, que os dois jogadores embaralham a mão no deck e compram a mesma quantidade de prêmios que ainda lhe restam. Nós temos aqui 4 Doce Raros pra tentar fazer aqui o Deciduar de uma forma mais fácil, mais rápida. A gente não tem mais o estádio. Então no lugar do estádio a gente trocou por Doce Raro, teoricamente. E vamos com 2 Macas de Resgate. Ou pega um pokémon da Pile de Descartes e coloca na mão. Ou volta uma combinação com 3 pokémons da Pile de Descartes pro deck. Nós vamos com 3 poção máxima porque a ideia desse deck é tancar. Então se o oponente não nocauteou, vamos tentar fazer ele perder um turno. Se a gente conseguir com essas 3 poção máxima fazer o nosso oponente perder 2 turnos, cara, que seja, já vai ser excelente. Lembrando que a gente pode dar uma pseudo poção máxima com o GX do 9T ou Jalola. Então a gente também cura todos os danos dele, limpando ele de uma forma bem tranquila, entendeu? Então o nosso objetivo aqui é ficar em campo e ir colocando dano na mesa do oponente, deixando ele sem recurso. Cada vez mais sem recurso. Ele vai ser desarmado, ele vai grilar. Vai comprar carta, vai dar Cicamore, vai fazer o rolê dele pra se armar de novo. Se armou de novo, no próximo turno a gente desarma e ele vai ir atrás de recurso de novo pra se armar de novo. E enquanto isso a gente não tá gastando... tá gastando menos recurso do que ele. Então a gente vai controlar essa partida. Com 4 Ultra Balls aqui, descarta 2 cartas da mão, pega um Pokémon do deck e coloca na mão. Vamos com 2 Ventilador de Campo, descarta uma combinação de até 2 ferramentas e estádio em campo. Nós vamos com as ferramentas 3 Pedras Flutuantes, vai deixar o custo de recuo de algum Pokémon zero. E 2 Faixas de Escolha, vai aumentar 30 de dano do nosso ataque contra Pokémons X e GX. Nossa linha de energia são 4 Doubles e 3 Rainbows, energia Arcoíris, que vai servir como qualquer tipo de energia. Só que o Pokémon que a gente ligar ela vai tomar 10 de dano. Basicamente é isso, essa lista então fez sucesso nesse final de semana, tanto na Europa quanto aqui no Brasil. Então vamos mostrá-la aí no deck, porque eu acho que o Decidueye tava em bastante desuso. E deve ter muita gente com o Decidueye parado aí no fichário. Então vamos ver se, quem sabe, você gosta dessa gameplay, você se identifica e vai querer jogar com esse tipo de jogo. Partiu, a gente vai pegar o Wild Wings MN. Com a sua moeda do Blastoise. Você tá preparado, menor? Prontíssimo, vamos ver se vai rodar o deck. Bom, a gente já começa com o Mulligan, mas é o Mulligan honesto, né, diria. 7 cartas diferentes no online, tudo bem. É o tipo de Mulligan que eu poderia dar na vida real. Normal, normal. E são poucos Pokémons aqui mesmo, né, dos bases. Olha, começamos bem, viu? E olha só, cara. É uma Mirror, será? Não, aí mostrou a nossa mão. Aquela hora? É, é a nossa mão antiga. Ah, então tá bom. Caramba, porque ali eu vi ali, o cara... Pô, mas é uma Mirror, o cara deu um múligo ali, que loucura. Não, opa, é um Volcanion. Será que é o Volcanion do Igor Costa já? A galera já tá no hype? Já começaram aí com o Volcanion Max, já tá aí com o Pedra Flutuante e temos um Vaporizar. Pra mandar uma energia pra pilha de descarte. Energia Foil aí, que você consegue ir comprando o seu Arena de Batalha. Muito em breve vai ter uma promoção da Bazar de Bagdá com esse Arena de Batalha, vai ser bem legal, viu? Então aguarde o meu unboxing do Arena de Batalha da Bazar de Bagdá, que vocês vão ver como ganhar esse negócio, tipo assim... Sabe, fazendo compras simples. Aproveita, que vai estar em época de Dia das Crianças e tudo mais. Eu não queria tomar esse N, não, porque minha mão tava boa, mas eu tomei o N. Então é isso aí, é o que tem pra hoje. E se você quiser comprar esses decks, né, cara? Tipo, aproveita que eu acho que boa parte dessas cartas aí tá com preço muito bom na loja da Bazar de Bagdá. O primeiro link aqui na descrição desse vídeo, se você tá precisando de qualquer carta pra completar o seu deck. Começar a jogar no competitivo, não deixe de fazer um orçamento na loja da Bazar de Bagdá, tá? Se você pedir ainda pra enviar por Sedex depois, cara, o frete, e colocar alguma coisa no canal lá, a Marília vai dar um brinde pra nós aí, ou a Aline, alguém da Bazar cuida de você aí, entendeu? E vai dar um brinde pra nós. Fala que viu através do canal que alguma coisa tem que ser enviada. Ok. Foi um turno honesto dele, né? Bom, eu não sei se eu dou Bridget, porque, cara, eu sei que esse ventilador de campo... Eu quero dar esse ventilador de campo, cara, que ele tá muito... Olha, gostoso esse ventilador de campo. Nossa! Bom demais, cara. Sensacional. Cara, uma carta na mão, eu espero que seja um Cicamore, viu, do lado dele lá. Bom, é... Vamos jogar na forma... Vamos de beacon, né, o menor, esse turno? Sim, sim. Pode dar Bridget, pode dar Bridget. A Bridget mais pra quem, hein? É... Mais uma Vulpix. Não temos mais uma Vulpix. Então é dois Rollet. E só, né? Só isso, só isso. Se a gente comprar uma Ultra Ball, a gente consegue dar GG ainda. Aí vem Beacon. A gente vai pegar uma Lelê e um Dartrix. Sim, senhor, na mão. Vou pegar Rainbow, porque a gente pode, né? É. Pronto, senhor, o Wide Wings é o seu turno. O senhor fez um turno maravilhoso aí, colocou altas coisinhas e a gente descartou. Isso aí. Então, gosto. Espero que a carta na mão dele ali seja um Cicamore mesmo, viu? Ou nada, né? Seria legal se fosse nada. Não, nada, nada. Ele tá muito mal, nada, se for nada. Eu gosto que a gente tirou o cinto. E olha! Opa! Opa! Caramba, o N que eu queria dar, agora eu já tô repensando ele, hein? Não, é... Nossa. Olha esse Dartrix. Olha esse deck funcionando sem o estádio. Olha esse deck. Coloca... Que absurdo. Cara, agora é de Cicamore, né, velho? Não tem o que fazer. Float aqui, né? É. Usa Max Potion já. Sim. Vai dar Cicamore. Vamos lá. Vamos de Cicamore. Já que o nosso oponente ali declarou que ele não tem quase nada na mão. Ele tá Cicadaço. E nós vamos partir pra cima dele de deciduar, então. Ou não, né? Que o deck não tá querendo, mas dá pra fazer um deciduar ele. Ah, e aí? Você quer bater de quê? Já que ficou desse jeito aqui essa situação. Não veio a Double, né? Sim, se fizesse a Double, ia ser perfeito a Nine Tails. Vamos fazer o seguinte. A gente pode bater de DX do deciduar, você tá sabendo? Agora? Não. Será? Não, a gente pode. Tô te falando que a gente tem a Rainbow e bate. É, não é tão ruim, não. Pode dar. Dá a Ultra Ball. Na Ultra Ball. E na Maca. Na Choice, eu falaria. Na Choice? É, porque ele pode dar um Gusma, sei lá. Não, mas pode ser na Maca. Pode ser na Maca, porque teoricamente vai dar o Scamore, né? Se ele continuar zicado. Uhum. Isso. Faz na Haricange. Você quer flashar quem? Hoje. O ativo. Dele. Tá, mas você quer dar a Cicamore ou você quer dar... Não, pega a Cicamore e a Ultra Ball, será? É. Cicamore. Ultra Ball. E as duas Ultra. Não, as duas Ultra não precisa. A gente não consegue usá-la. Eu acho que a carta boa aqui, ó, talvez era ficar com o Ventilador de Campo na mão. Porque a Poção Máxima, ela é interessante se a gente abandonar essa Rainbow aí, sabe? Aí, porque a gente vai tomar um daninho de fogo, né, no próximo turno. Uhum. A gente pode tomar um bom dano. Se for pra eu deciduar e tancar mesmo, tá na hora de pegar essa Poção Máxima. Eu tô indo com a Poção Máxima e o Ventilador de Campo. Pode ser a Max Potion mesmo. A Max Potion. Isso. Então foi. E se ele não bater, caso ele não bata, a gente parte pra cima dele. A gente pode pôr uma Double aqui e tá conseguindo levar. Ótima Max Potion. É o deck dele. É o deck do Igor. Do Igor? É. Olha lá. Pampou, vai vir agressivo. Tem o Cicamore na mão. Eu acho que ele... Será que ele já tinha esse Cicamore, cara, no outro turno? Não faz sentido, né? Por que ele não usou? É o deck do Igor mesmo. Esse deck é muito simples, muito rápido, cara. Complicado, viu? É, o Tapococo tinha que tá batendo o mais rápido possível, velho, já. Tá. Bom, veio a Double. A gente tem que bater de... A Lola lá em Teal. Você tá ligado, né? Sim. Só que você quer bater de A Lola lá em Teal GX ou você quer fazer o normal? Quero bater com a GX. Porque a Pequena morre pro Baby Volcanion, né? E no caso é o que tá mais aí. Não, mas a gente mata ele. Não, não dá pra matar agora. Não dá pra matar. Agora não. Agora não. Saca? Aí, pelo menos, se a gente comprar uma Float, a gente já consegue dar 100. Não, a gente consegue já nocautear. Porque... Consegue nocautear. Tem a flechada. A gente não flechou ainda. Vamos lá, High Five! Uh! Não comprou, mas tá bom. É... Flecha... O ativo... E o Tertunator lá atrás. Aí, só passar. É o que tem pra hoje, né? Bom, a gente ganhou um turno deles, pessoal. E com essa Max Potion na mão, a gente tá ganhando outro turno, viu? Sim, verdade. Porque ele não consegue matar. Ah, agora ele vai matar. Agora ele vai matar. Vai recuar e bater de... Ah, tudo bem. Tertunator. Ixi, essa outra Double, eu acho que vai no Lele. A gente vai jogar essa outra Double no Lele. Com a certeza. Você acha? Eu acho. Eu acho que ele vai bater e vai descartar as energias, certo? Não, sim. Com certeza, né? Se não, ele não mata. Eu acho que era hora de jogar de Coco, hein? Eu vou subir o Coco pra gente ir pensando, mas eu acho que era hora de subir, de bater de Coco. É, pode ser. Pode ser bom. Verdade. Tá. Dá a maquinha. Volta um desse do Iron pra mão. Isso. Já evolui. É, Double. É, Double. Pode ser Double no Coquinho e a gente vai bater de Coquinho. Tá certinho. É... A flecha todas no Tortunator, então. 20, 40, 100. É, pra gente pôr 60 esse turno. A gente ainda não deu o Cicamore, entendeu? Isso. Eu acho que tem que dar o Cicamore. O Aspen é inútil nessa partida, né? Não, tem que dar o Cicamore. Tem que dar o Cicamore. Tá, então beleza. Porque tem que ir atrás da faixa. Se comprar a faixa, é maravilhoso. Sim. Mas não compramos, ok. Com Cicamore. Não. É, faz essa play aí que você falou mesmo. Tá, vou mandar tudo pro Tortunator, então. Porque no próximo turno ele não consegue matar os dois Deciduai. Algum Deciduai vai estar em campo. E aí o Deciduai mais o ataque da Nine Teus leva o Tortunator. Sim. E vamos torcer agora pra ele, quem sabe, levar a gente aí pra um prêmio ímpar, né? Vai que cola. É, não é tão ruim, não. Olha, no próximo turno eu tô achando que um Cicamore nessa mão aqui é bem-vindem, menor. O que você acha? Nessa mão nossa. Depende de quem fazer. A gente tem 15 cartas no deck. Ele tá com 4 Ns, né? Ele tá com 4 prêmios, aliás, né? Eu acho que vai ser bom, vai ser melhor a gente dar o N nele. Vamos ver, né? Se ele fazer nada, aí não sei, né? Eu acho que ele vai de ponta de GX. Não? É, não foi. A gente tem Lelê no deck ainda. A gente tem Lelê no deck ainda. Por quê? Você quer o quê? Guzma? 200. É, a gente dá Guzma e fica batendo 20 e pingando tudo, tá ligado? Dando instante. Tá, deixa eu te falar uma play. Se a gente não bater no Turtonator, a gente pode bater de 9-2 de Alola, certo? Não, mas a gente vai tomar 80 na volta. E a gente já gastou o GX. Não, a gente não vai tomar 80 na volta. Por quê? A gente vai bater no Volcanion. A gente não toma o dano. Não, não, não. Dá outra bola. Dá outra bola. Tá, vou dar outra bola. Vou tirar Bridget e o Hurricane aqui. Como faz, né? Não, desse doi. É. Isso. Ó, o Vulpix ainda tá nos prêmios. O problema é a gente não ter o Vulpix, cara. O Lelê, Guzma e vamos dar stall e começar a pingar em tudo. Tá ligado? Porque no turno passado ele não deu supporter. Então, teoricamente, ele tá travado. Se quer dar Guzma no Volcanion gordão ali, sem energia. Isso, ele mesmo. É. Aí, continuando o processo de ficar pingando em todo mundo. Com o Coquinha. Tá. Mas a gente vai pôr dano em quem aqui, primeiramente? A gente põe dano um em cada Volcanion. É. Um em cada Volcanion. E bater 20 em todo mundo. Tá bom. O problema é que essa play, a gente joga a responsabilidade pro oponente, né? Tipo assim, se ele tiver... Se ele tiver, mas aí ele tá ganhando da gente, né? A gente jogou muito recuado. A gente tá meio Chelsea aqui. Se ele der um Guzma, ó. Se ele der um Guzma e matar um desse do ar, a gente volta de ele e começa a macetar ele com a Night Tails. Começa a bater, 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 bater. E nessa ele não vai comprar nada. Nossa, ele não fez nada. Nossa. A mesma coisa. A mesma play. Ele desistiu. Aí, ó. Falei, mano. Caralho. Confia na Copoco. Pô, a gente ganha de um Volcanion, então. Caramba. Atacante do jogo. Olha o Tapu Coco aí, como ele vem. Grande Tapu Coco. Você que falou pra ataque com ele. Boa calma. Vamos ver. Não, mas naquele turno, na minha cabeça, é, mano. É muito roubado esse trem de pôr dadinho na mesa, de pôr os danos. Pôr dadinho na mesa. É, ué. Põe dadinho na mesa é mó da hora, velho. A gente não vai lá, não compra os dadinhos, não investe pra jogar bonito. Não é tipo a chuteira da Nike. É, verdade. A gente não vai lá, vai atrás da moeda, vai atrás de ter aquele marcador GX metálico lá da Bazar de Bagdad. Vai atrás de ter os negócios todos bonitão. E, pô, pra pôr o dadinho na mesa, né, velho? Vamos valorizar o Tapu Coco aí, que põe vários dadinhos na mesa e mostra a nossa play bonita. Ah. Eu gostei da lista do cara. Qual é o nome dele? Essa lista que a gente tá jogando hoje é do Andrew Marron. Isso. Eu enfrentei um dos League Cups esse ano de semana e... Não tinha nada a ver com isso, né? Não, não tinha Max Potion. Era bem diferente a lista. Essa aqui tá bem melhor. Essa aqui tá toperson mesmo. Top Show 10! Top Show 10! Olha só, aqui já é um embaralhamento online, né, velho? Não é possível que eu ia pôr essas duas dubs e esses dois Dartrix na minha mão. Tá, esse é o meu múligo, né? Isso. É, tá... Se eu decar uma Ultra Ball tá ótimo. Só que não. Bom, eu tô de N aqui, viu? Na minha opinião. Tá, é Drampa... Garbodor vira pôr. Não, eu acho que não tem que baixar o Aspion. Eu acho que tem que baixar o Aspion porque se ele decal no Aspion, baixa o Aspion como o Isca, sabe? Deixa ele comprar esses dois prêmios do Aspion e a gente evita tomar dano em qualquer coisa só pra bagunçar a cabeça do cara, senão ele sabe muito bem o que ele tem que fazer na play. Ele não vai ser útil o Aspion, entendeu? Talvez seja, se ele fizer os Garbodor lá e blá blá blá, mas... E é N, né? Sim, é N. Tá. Bom, pra mim só faz isso aqui, double e acabou, não? Não, faz e puxa a Bridget. Isso. Isso. Eu não energizaria porque um Drampa em jogo é meio foda, entendeu? Porque ele pode dar a Gusma e 20 tira a double. E é bem fácil isso acontecer. Muito fácil. E nesse turno ele não mata o Rollet nem ferrando. Eu não queria pegar a Bridget por causa disso, mas tudo bem. Ah, mas... Pra mim tanto faz se ele desce o N e tal. Nossa, foi bem ruim, hein? Foi. Acho que ele vai dar a GX do Drampa dele. Pra comprar uma melhor e conseguir colocar o Garbodor no próximo turno. Muitos recursos ele tá ali dando a Bridget dele sem dar a Bridget. Ah, e ele usa a Esponja e a Esponja X, tá? É chato essa match, é chato. Aí, ó. Lely, 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 Lely. Não, mas não era boa, né? Não. Tá, e aí? Você quer bater de Coco esse turno ou você quer bater de Tapulele? Boa pergunta. Tá, bate coca, Double no Lely, Double no Lely e Choice. É da Ucicamar. Nossa, a match é horrível, porque a gente só tem Energia Especial. Que cede. É, no ativo mesmo. Pode descer a outra Rollet também. Se a gente desce. É, fez o dano que dava pra causar, né? Agora, no próximo turno, é o seguinte. Se a gente faz um... Se a gente conseguir fazer dois desse doar e bater de Coco... A gente mata. Não mata. Não? Ah, fica por 10. Eu acho que é melhor caçar outra Double, torcer pra vir a Double e bater de Lely de novo. É, talvez. E só. E dar os alvos tudo ali no banco, ó. Nossa, essa match é muito ruim. Nossa, a match é horrível. Nossa, ele tá vindo pra outro Drampa. Pior que a gente vai ter que mirar no Drampa. Não tem o que fazer. Nossa Senhora. Olha lá, ele ajudou nós aqui, hein? Não, não. A gente não ajudou, não. Ajudou? Agora o Drampa mata o Lely. É, mas a gente vai dar duas flechadas ali no Trubish e depois volta com o Aspion. A última energia salvadora, que a gente não tem mais. Olha lá, o Eevee morrendo, ó. Ó, ele não... Ele não... Não loucou de ability. Ele não loucou de ability. Que louco. Nossa, GG. Bela play. Vamos fazer uma bela play agora. Ó, já veio o que eu precisava, mano. Cara, eu queria ir atrás da Double. Só cavar a Double no meu time. Não, não. Eu acho que tem que dar N. A gente dá maquinha pra Lely, Lely, N. Tá, mas cavar a Double. É, mas tem que... É, tapa o coco o esterno, né? Bater. Sim, sim. Então, vou cavar o Knockout. Então, é isso que eu preciso. Baixa o outro, não, né? Não. A gente precisa da Lely. Eu acho que tem que dar N. Então vamos dar o N. Vamos lá. É porque o N nosso, é o seguinte, ele é um pouco escado, porque a gente precisa de... Desce do A e Double. É muita coisa pra se pedir no N. Nessa altura aqui, que já foram duas doubles e tal, a gente tem 32 cartas no baralho ainda. Mas vamos lá. Se virar a Double e o Desciduai, que não vem. Nunca virás. Certo. Vamos montar um Desciduai. Não posso deixar esse coco na frente. Não, a gente vai montar o Desciduai. Descartar Bridget e... Puta. O Vulpix. É, o Vulpix. É o Vulpix, sim. A gente vai bater de GX agora. Certeza. Sim. Pra voltar as Double tudo? E a gente ficar suave na nave? Isso aí, jovem. Já pinga 20 no... No... Você sabe que tinha que ter dado a Max Potion antes de colocar essa Rainbow, né? Pra gente não morrer. Eu joguei errado. Não, tem 200. Ainda tem 200 de vida. Não mata pro... Não morre pra... Pra Drampa. Drampa 480. Então, beleza. Pinga. 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 Isso. Tá. Em quem você quer pingar? No Drampa parece que não precisa, velho. Pinga no... O Garbador de Obigidade lá. Isso. Agora dá a GX. Tá. Vai ser uma Ultra Ball. Uma Double. Pra que a Ultra Ball, mano? Pra gente pegar uma... Um Dartrix. Não. É porque é meio ruim. É duas Double. É Double. Double, Double. O que você acha? Outro N? Pra mim é a faixa de escolha. Já tem um N na mão. Não, mas vai voltar mais um N, né? Se a gente usar esse N, a gente só vai ter mais um. No deck. Não tem problema, mãe. Não, mas claramente a gente vai sair atrás nos prêmios, né? Pode ser. Eu acho que é isso. Pode ser? Nossa, na real era... Nossa. Era o que que você queria ter voltado? As duas Double eu tenho certeza que era as duas Double. Era a Float. Era a Float. Era a Float. Tá. Pra mim era a faixa. Pra mim era a faixa. Porque é o seguinte. A gente pode... Não, você tá pensando no Decidueye como o cara coadjuvante aqui. Ele pode causar o dano necessário que a gente precisa. Não, mas o cara vai bater... O cara vai tirar a Rainbow. Caramba. O cara... Não, ele não vai tirar a Rainbow. Ele vai bater com E. Lógico que vai. É não. Aí, ele bateu com 180. É lógico que ele ia bater com 180. Que louco. Não fazia sentido nenhum ele fazer essa play. Ah, então a gente não vai bater de Max Potion. A gente vai matar. É. Nossa. Pera aí. Pinga 20 lá no Garbodor. Lá no Garbodor de habilidade. Ah. Double no ativo. N. A gente vai entregar dois prêmios pra ele, mas... Fazer o quê? Eu acho que não precisa do N. Não? Não. A gente tá com os recursos que a gente precisa pra fazer uma boa jogada pro próximo turno. Beleza. Confio, confio. A gente já flashou? Já, né? Já. Não. Não precisa do N mesmo? Eu acho que não precisa do N. Não, não precisa. Não precisa. Guarda ele na mão. Precisa sim. Precisa sim. É, precisa. Eu daria o N inicialmente. Precisa sim. Precisa sim. Ele tem um milhão de cartas na mão. Usou ele. É. Sim. Aí, ó. Foi bom. Aí, ó. Já montamos outra do Sky. Não, foi bom. E veio a arco-íris aqui, ó. Sim, sim. Foi da hora isso. Tinha que dar N mesmo. Aí, ó. Pinga mais 20. No Eevee. No Eevee. Porque no próximo turno a gente bate e mata dois. Isso. Compra dois prêmios também no próximo turno. Mano, o Ender Marrone é um monstro, velho. Aí, ó. O deck dele roda direitinho, cara. Sim. Olha aí. Supremo o deck, velho. Só não deu pra ganhar porque, pô, né? Tinha o Igor Costa no turno ali jogando com o Volcanion. Aquele que a gente ganhou na primeira gameplay. Mas é porque a gente é a gente, né? É, óbvio, né? O Ender Marrone é o Ender Marrone. Um dia ele chega lá, né? É, o Ender Marrone é normal. A gente joga muito, né? O cara joga pra caralho. Isso é louco. Nossa, duas vem pro descarte. Deixa eu ver o descarte do cara. Ele tem duas Rebels. Nossa, o cara fez vários, o Garbador. Tô achando massa. Porque eu tô flechando ali, eu tô comprando coisa demais. Ele não comprou float. Ele não comprou float. Mano, é o seguinte. Na minha opinião, eu só compro os infinitos prêmios que eu posso comprar esse turno. Sim, sim. A gente vai bater de Espeon. Calma. Não, sobe o Coco, né? Sobe o Coquinho. Por Obeséquio, né? Nossa, Lec. A gente ganhou. Nossa, mano. Não, não, não. Agora é com o Coco, cara. Não? Pra garantir? Não, não. Pera aí. A gente garante, mano. No próximo turno a gente só ganha. Entendeu? Ele não cura. Você consegue entender que ele não cura? Ele não cura, certo? Se a gente morrer com a Rainbow na mão, no próximo turno a gente bate e compra dos três Trubbishs e do Eevee. Pode ser. É uma jogada arriscada, mas a gente vai comprar os quatro ao mesmo tempo, entendeu? Pode ser. Pode ser. Pode ser. Não, não. Não, não, não. Não é essa play. Não é essa play. Não é essa play. A gente vai bater de Espeon. Sabe por quê? Porque sem cagar uma float, já era nosso combo. A gente vai ter que cagar um fio de cor. Não, não tem como mais. A gente vai colocar todos os danos que a gente precisa. Mas ele vai matar o Coco. Ele vai matar o Coco. Ele vai matar o Coco. Não tem problema ele matar o Coco. Não? Não. A gente vai ganhar no próximo turno com o Espeon. Esse turno a gente só vai deixar o dano na mesa que a gente precisa pra ganhar. Todo mundo aqui vai ter 70, ou melhor. Todo mundo aqui fica com 70. No próximo turno é só a Espeon, a energia bateu e ganhou, entendeu? Tá, tá, tá. Não precisa de mais nada. Ele pode locar a habilidade. Ele pode fazer o que ele quiser. Eu só preciso simplesmente atacar. Tá certo, jovem. Tá certo. Vambora. Pinga 20 nos que faltam lá. Isso. Pinga ali. E pinga no outro Garbodor. Nossa, que balão, velho. E ele meio que não tá esperando. Meio que assim, ah, ele não fez essa jogada porque ele não deve ter energia e tal. Então. Eu daria N. Deixa ele com os recursos lá, ele. Ele ganha a partida esse turno? Ganha, né? Ganha sim, se ele tiver Guzma. Guzma double. Vote. Ah, mano, eu não quis dar o N não, velho. Porque a gente tá com tudo na mão. Eu queria fazer essa play aqui, mano. Eu tô no YouTube, vai. Ô, gente, galera, perdoa. A gente tá no YouTube. A gente quer subir os quatro bichos ali ao mesmo tempo. Comprar quatro prêmios ao mesmo tempo. Pro senhor King of New World ali, ó. Olha lá. Olha lá. Ó o grupo. Não, não veio, não veio. Aí, boa, boa, boa. Tá bom. Menos mal. Ganhamos, clã. Não, 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 não. Eu não contava com essa, não, viu? Eu não queria mentir, não. Eu ia depender do cara ou coroa pra ganhar. Não, mano, a gente precisa dar o cara ou coroa agora. Puta que pariu, velho. Virou cara ou coroa agora, mano. Vamos pôr um negócio aqui. Vou dar o Cicamore e vamos ter que arriscar. Que Cicamore? Dá N. Por que o N? Ah, não sei. Mas o cara tem outro Guzma. A gente pode pegar o Guzma, cara. Não é melhor dar o Guzma? Vamos dar o Guzma e a gente não perde. A gente não perde. Tá alocado de habilidade. Tá alocado de habilidade. Dá N, dá N, dá N, dá N, dá N. Cara, é o Cicamore, eu só preciso da Float. Dá N, dá N. Eu só preciso da Float. Eu só preciso da Float, menor. Cicamore. Float, o que é que você precisa da Float? Pra pôr, no Espion eu perdi, é verdade. Cara, cara ou coroa da amizade, vai. Dá N, dá N, dá N, dá N. Tá, e depois o cara ou coroa da amizade, né? Tá, é. Nossa. Nossa, ficou dramático. Vai. Nossa. Aí, ó, final do Mundial, acho que tinha que ser decidido assim, ó. Brilho milagroso, vai. Cara e ganhou. Aê! Olha aí, gente. É assim que se joga esse jogo. Olha lá, que coisa emocionante. Que play. Calma aí, mano. Esse bicho ficou vivo. Não, ficou não. Tá louco? Morreu, morreu. Um prêmio. Que pena. Prêmio. Opa. Prêmio. 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 É isso aí. Caralho, foi da hora. Foi louco, né? De menor, você tem que parar de xingar. Tem uns pais que não gostam do senhor. Desculpa. Não, tá desculpado. Tá de boa. Desculpa. Eu não faço na maldade. Eu sei que não. Olha aí o Man of the Match, rapaz. Número de caras. A cara exata. Cara, sensacional, na minha opinião. Bom, galera. Eu vou tentar fazer os gameplays um pouco mais rasos pra gente ter mais gameplays essa semana com mais variedade. Eu acho que essas duas mostraram bastante como que o deck funciona. Não tem muito segredo, sabe? A gente fez. Cara, a gente ganhou com o Aspion. A gente deu o GX no momento exato. A gente, sabe? Teria a opção de voltar a dano. A gente não conseguiu dar nessa gameplay. Quem não jogou muito foi o Nine Tales, né? Mas, assim, basicamente, é. Se o cara fosse aquele primeiro deck de Volcanion e o Eevee não tivesse praizado, a gente faria aquele Nine Tales ali e teria dado muito bem. Bom, achei bom. Achei legal. Achei bom. Eu não jogaria com esse deck, entendeu? Porque eu não gosto. Não é o tipo de deck que eu gosto. Mas o deck não é ruim. Claramente não é ruim. Tá jogando suave, entendeu? A lista dele tá muito boa. A estratégia dele é muito sólida, né? Num formato que tem vários bichos com evolução, né? Então, por exemplo, a gente tava treinando e pegou uma Gardevoir que o cara fez com Harry Candy várias vezes. É, no treino vocês perderam. Mas, putz, a gente ganhou da Gardevoir muito linda aqui, velho. Antes de fazer a gameplay. Lá o Nine Tales jogou bem, entendeu? Deu o GX, voltou os danos. Fez tudo certinho. Totalmente. Então, antes aqui no treino, a gente também tinha ganhado de uma Gardevoir. Cara, foi sensacional, na minha opinião. Fica aí o ponto positivo aí pro Andrew Marrone. Parabéns pela lista. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e que tenha sido uma boa edição aí pra vocês. Mais uma lista aí pra vocês treinarem. E, né, se tornarem jogadores melhores aí. Estarem jogando melhor essa temporada. Espero que esse canal esteja colaborando aí, de certa forma. Menor, muito obrigado por mais uma participação. Tamo junto. Valeu. É nóis. Fiquem com Deus, galera. Que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo. Não esquece de comentar se ficou alguma dúvida. Comenta aí pra falar alguma coisa. Não fica comentando de trás do modesto. De menor é ruim, não. Porque isso não faz nenhum sentido. Depois o time menor, o modesto volta também. Não tem problema não. Beleza? Tamo junto, galera. Fiquem com Deus. Menor, faz o Brawl Fish dos Brothers aí. Tamo junto. É nóis. Brawl Fish dos Brothers. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti